A novela é uma graça, gente, sai Mar do Sertão, que também era um pitelzinho, né, é uma graça a novela também, com aqueles dois, é surpresa daqueles dois repentistas fazendo sempre os próximos capítulos, né, contando um pouquinho, ele entrou com o diferencial e entra Amor Perfeito, né, que é linda, se passa em Minas Gerais, né, no interior de Minas Gerais, na cidade fictícia de Águas de São Jacinto, né, e que teve Caxambu, Baipendi, todo aquele circuito das águas, né, ali, São Lourenço, como sendo, tendo inspiração para a construção, para essa cidade, né, fictícia. Gente, tá muito fofa, e assim, essa novela, ela vem trazendo, acho que, duas situações muito importantes, assim, muito curiosas até. A primeira, na verdade, é a volta da Camila, da Camila Queiroz, né, que até, então, as pessoas podiam, né, achar impensável, né, ela voltar para a Globo, por conta daquele imbróglio todo que aconteceu, né, no final, ali, de verdade, Secretas 2, que ela não gravou as cenas finais da Angel, né, toda aquela confusão ali, e também é uma novela que, ela traz, pelo menos, 50%, né, do seu, do seu elenco é negro, e a gente tá falando justamente disso, a gente tá, a gente tá nesse tema, né, justamente nesse dia internacional do combate, né, contra a discriminação racial, a gente tá falando sobre isso no BBB, a gente tá falando isso também, muito sintomático, que a gente fale sobre isso nesse dia, numa novela que você tem um protagonismo, né, de um negro, e a questão, na verdade, ali, do romance, né, entre as personagens da Camila Queiroz e do Diogo Almeida, né, que ela faz a Maria Elisa, a protagonista, e o Diogo Almeida faz o par romântico dela, né, o Orlando. Então, assim, quando eu vi pela primeira vez, né, essa história, né, que inspirada também na obra do autor espanhol Marcelino Pão e Vinho, né, que a gente vai falar sobre isso também rapidinho, mas, assim, eu achei muito legal, né, trazer justamente um protagonismo, né, de um romance, de um casal interracial, e o mais legal de tudo é que você vê nas cenas, né, que não é pautado por isso, assim, né, não há, assim, uma chacota, digamos, porque ela se apaixonou por um negro, ou então, até mesmo quando há um embate ali, né, entre o noivo da Marê, que é o Tiago Lacerda, o Gaspar com o Orlando, né, no baile de formatura ali, não se fala sobre isso, né, não se fala sobre você se apaixonou por esse negro, coisas que a gente tá acostumado, infelizmente, a ver nas novelas em que há esse embate, um amor proibido, né, entre um casal que a menina é branca, o rapaz é negro, ou vice-versa. Então, assim, a novela, ela tem tudo, tudo, pra realmente conquistar o público, e a volta da Camila Queiroz, você vê que ela nasceu realmente pra ser a protagonista, seja ela numa cena mais sensual, como Angel, né, como a ninfeta ali, seja ela como uma vilã, seja ela como a mocinha sofredora, né, que vai atrás do seu filho, que é arrancado dela, né, enfim, gente, eu vou, tô tentando, tô tentando dar algumas, algumas pistas, né, ali do que vai acontecer na novela, mas a questão é essa, voltando um pouquinho, a Camila Queiroz, ela foi, enfim, a gente achava que ela nunca mais pisaria na Globo, né, depois daquela confusão toda com a Angel, né, com o personagem, e ela queria, de repente, mudar o rumo da personagem, ela queria, teve exigências contratuais inaceitáveis, segundo nota da Globo, na época, inclusive, né, e que houve esse rompimento abrupto a ponto da protagonista da novela não gravar em cenas finais. Ah, é tão bom ver vocês agora. Eu sabia que todos estavam me ouvindo, eu sabia. Com certeza. Falando da Camila... Atentamente! Falando da Camila... Que bom! Eu tive o privilégio de entrevistar a Camila bem no comecinho da carreira, quando ela apareceu ali, e foi aquele furacão, realmente, e eu fiquei muito intrigado quando, numa entrevista, ela me revelou ali que não era um sonho da vida dela. Na verdade, a personagem Angel aconteceu, foi um presente que veio, mas não foi uma coisa que ela buscou, não era uma coisa que ela sonhava. E aí, quando você elogiou agora há pouco, dizendo que ela era boa no papel da Angel, da vilã, da mocinha, realmente é curioso, né, como a gente vê aí que a Camila, de fato, ela nasceu pra isso, e eu acho que qualquer desavença que possa ter existido no passado, em relação a ela e a Rede Globo, teria que ter ficado pra trás, realmente, porque é um talento que não dá pra ignorar. E antes dela ir pra essa novela, ela já tinha sido sondada, não sei se vocês se lembram disso, pra uma possível nova temporada de Verdades Secretas, onde iriam aí ressuscitar a Angel, né, porque o desfecho da personagem teria sido ali a morte, foi a morte da personagem, então acharia uma forma de ressuscitar a Angel, e já cogitavam essa volta dela, que eu atribuo com certeza ao talento. E aí, falando sobre a novela ter essa coisa, como é que eu posso dizer, real, desse romance interracial, eu acho que isso pode ser também já uma característica do Amaury, do Amaury Soares, que assumiu ali o lugar do Ricardo Odton, a gente até falou outro dia aqui, durante o programa, então ele assumiu ali, e o pedido dele, pros autores de novelas ali, teria sido que as novelas fossem mais populares, mais reais, então acho que a gente já, apesar da novela ter começado agora, a gente já pode atribuir aí esse sucesso, talvez, por ser uma coisa real, né, situações vividas por qualquer um de nós. Sem dúvida nenhuma, sabe, e assim, é necessário, a gente está falando tanto aqui de representatividade, diversidade, né, é necessário mesmo que haja cada vez mais diversidade nas novelas, nas séries, nesses produtos que são tão populares, que estão dentro das nossas casas, né, a gente precisa se ver. Eu já falei isso várias, todas as vezes, né, que eu comento sobre isso, eu falo sobre isso, eu me vejo, né, em tempos passados, não me vendo nessas produções, né. Então, assim, isso agora, pra mim, é um bálsamo, assim, poder me ver ali, poder saber que é capaz, que é verdade, que é natural. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, Frankliana, é quando você coloca, justamente, no caso dessa novela, né, que tem um romance interracial, e você não fica pautando o tempo todo, você não fica falando o tempo todo, é normal, é a vida, sabe, você se apaixona por pessoas, não pela cor da pele dela, né, você se apaixona pela inteligência que ela tem. E essa novela vai falar muito sobre isso, né, vai falar desse amor dessa personagem pelo filho, vai buscar esse filho, desse amor que foi totalmente ali enganada, né, ela foi enganada, e o Orlando também foi enganado, acabou que ele vai embora, enfim, não se pauta, assim, ah, porque aquele negro, ou porque aquela branca, ou porque aquele menino negro, não, eles são apaixonados, eles são apaixonados pela primeira vista. E isso é legal também acontecer. Eu lembro de Bom Sucesso, só fazendo aqui agora um parênteses, na novela Bom Sucesso, quando a personagem da Grazi também apareceu, né, o ex-marido da Grazi era o, aquele maravilhoso, do Davi Júnior, lindo. Enfim, e também não se pautava ali, pelo menos eu não lembro das pessoas falando na novela isso. Eu falei, gente, olha que coisa bacana isso, né, porque realmente, o que acontece na vida, né, e existe, obviamente, o racismo, claro que existe. Existem as pessoas que vão pautar, sim, que vão dizer, ah, eu não sou, não sou racista, imagina e tal, até o filho ou a filha aparecer realmente com um namorado, uma namorada, um companheiro e tal, de outra cor, de melanina diferente, e a pessoa, aí que a pessoa vai se tocar que ela era, que sempre foi racista, enfim, existe, claro, mas dentro de produções, assim, os negros, eles sempre eram achados ali, né, como, ou somente o serviçal, ou somente, né, o, 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 o escravo, ou o escravo que tá ali dentro da casa grande, ou então, nessa novela, ainda mais na novela de época, ainda mais na novela de época, você traz ali um Orlando médico, né, capaz ali de salvar as vidas, você traz uma sociedade, né, uma elite negra, existiu, gente, que simplesmente foi, segundo a própria autora, né, foi meio assim, né, vamos contar de outra forma, vamos falar de outro jeito, foi meio que apagado ali, né, então, assim, essa novela, ela traz muitas coisas legais, ela traz muitos questionamentos, ela traz muitas surpresas também, né, então, mais do que a história, mais do que se basear nessa história, né, do menino que foi arrancado da mãe, que a mãe foi presa injustamente, acusada de ter matado o pai, e ele foi colocado ali, criado pelos, 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 franciscanos, não, desculpa, pelos religiosos, né, ali da cidade, e a busca dele por essa mãe, a busca dessa mãe por ele, mais do que isso, que já toca nosso coração pra caramba, ainda mais a gracinha do menino que faz, né, o Marcelino, enfim, mais do que isso, há também muitas, muitas descobertas, né, sobre uma elite que realmente existiu, a elite negra, e que não é contada, e que nessas histórias de época, principalmente, elas não são contadas, né, então é muito, muito, eu acho que é muito assertivo, é muito acertada essa história, né, da Duca, do Júlio Fischer, e do Elísio, falarem sobre isso, né, então, eu acho que tem tudo pra dar certo, e assim, gente, ó, vou falar aqui, assim, mineireis, em Cajim, sabe, eu gosto muito desse sotaque, ah, esse sotaque magracinho, vai ter muito pão de queijo, será? Vai ter? Eu gosto muito desse sotaque, gosto muito dessa temática, e Caxambu, São Lourenço, e Baipendi, eu frequento, eu ainda frequento muito ali, quando dá férias, feriado, alguma coisa assim, porque desde os meus três anos de idade, eu ia pra Caxambu com os meus pais, então, aí tocou ainda mais no coração, né, gente? Aí toca fundo, né, Marcelo, e eu como mineira, que tô lá todo mês, eu fico muito feliz, né, de poder ver uma região tão artisticamente bem retratada, né, porque essa região das águas, é algo assim, que todo brasileiro deveria conhecer, e a minha irmã mora ali pertinho de São Lourenço, minha irmã mora em Alfenas, então, sempre quando eu vou visitá-la, a gente passa por São Lourenço, vale a pena, a gente tem lambari, realmente é uma cultura muito rica, e que está muito bem, e é muito interessante ver retratada dessa forma, né, então, eu acho que é ponto pra Globo, ponto pros autores, ponto pra novela, que começou bem movimentada, o capítulo de hoje também, né, eu acho que é hoje que vai ser a prisão, não é, da mocinha? Vai, menina, vai. Então, assim, começaram bem, pois é, parece que o negócio tá, já tá engatado assim, pra pegar o público, pelo colarinho, pra não deixar um minutinho de você assistir. Vai sim, e assim, a gente tá... Eu queria dizer pra Ana, Marcele, que a gente tá fechado, porque a gente já tá aí alguns meses, numa novela 24 horas, chamada Big Brother Brasil, agora a gente tem mais uma, pra assistir. E eu queria até colocar esse comentário antes aqui, Marcele, você poderia até falar a respeito dele, a nossa audiência, a Jaqueline Morales, ela diz o seguinte, ó, a Thaís Araújo, com o Giannichini, sofreu muito hate. Quando o homem negro, com a mulher branca, a sociedade aceita, e não questiona, como sempre foi na sociedade brasileira. Haja vista jogadores de futebol. Então, ou seja, quando é o inverso, as pessoas tendem a aceitar. Então, se você quiser, inclusive, comentar a respeito do comentário da Jaqueline. É, eu acho que isso pode, isso realmente acontece, mas eu acho que não... Atualmente, com tantas conversas a respeito, com tantos programas, com tantas séries, com tanto programa, né, que entra nas nossas casas, programas populares, falando a respeito disso, a gente fala disso o tempo todo também, eu acho que não está tão, não é mais tão dessa forma, sabe, possa muito enganada, tá, mas eu acho que não é colocado, é apenas dessa forma, quando a mulher branca, namora, né, o rapaz negro, ou quando, né, o rapaz negro namora a menina branca e tal, e quando é o contrário, assim, não é tão comentado, é mais aceitável, não. Eu acho que quem é racista, é racista mesmo. Pode, inclusive, passar ali um olhar meio, ah, que bonitinho e tal, mas quem é, tanto para menino, né, para homem que namora, namora uma menina branca, homem negro que namora uma menina branca, menina branca que namora homem negro, tem, tem realmente essa, como é que eu vou dizer, essa pegada de achar interessante, mas depois, ali, nos bastidores, ali na casa, comentar, falar que não é bem dessa forma. Eu lembro, só mais um detalhe aqui, eu lembro que eu tinha uma amiga, há muito, muito tempo, né, era da época da escola ainda, e ela falava que ela ia namorar um rapaz, ela ia namorar um rapaz branco, ela ia namorar um rapaz branco, porque ela já estava cansada de ser taxada ali como as palavras dela, tá, gente, a neguinha que simplesmente ela queria embranquecer a família que ela ia construir. Aquilo me chocava, confesso para você, aquilo me chocava. Hoje em dia, a gente perdeu contato e tal, mas hoje em dia, pelo que eu vejo, às vezes, nas redes sociais, ela casou com, ela tem um amor preto, sabe, ela tem filhos lindos, eu acho que tudo isso é questão da adolescência mesmo, que eu passei a adolescência em 1980, tem final de 80, 90, né, e que na minha cidade, assim, não sou daqui do Rio, eu sou do interior, e muitas das vezes ali, o black não era beautiful nessa época, sabe, e hoje em dia, né, eu fico muito feliz e orgulhosa de ostentar meu black, fazer os meus cachins, já tive cabelo ali, né, bem alisadinho, mas hoje, sabe, é uma felicidade poder ver isso, e uma felicidade maior ver a minha filha, sabe, feliz e orgulhosa com os cachinhos dela, isso daí é, não tem como, mas assim, quem, eu acho que quem é racista é racista mesmo, tanto pra um lado, quanto pro outro, né, vendo os casais, assim. Agora, eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo, que era uma coisa bem importante, ah, não, gente, uma coisa importante, assim, que eu queria pautar o seguinte, as pessoas estavam me perguntando isso, a Camila disse, Camila Queiroz, né, voltando rapidinho, a Camila Queiroz disse o seguinte, que ela não tá, não tá na vibe da vingança, não, porque muita gente perguntou pra ela, né, voltar, assim, né, se ela tá nessa vibe, seria uma redenção e tal, ainda mais numa, num momento, né, em que mudam, né, as chefias, as cabeças ali, e ela volta e tal, ela falou que não, que a vibe dela realmente é de comemoração, tá tudo certo, tá tudo acertado, mas, assim, a gente fica pensando que, como é que aquela, tava aqui preparada, gente, fugiu, fugiu aquela, aquela frase maravilhosa, daquela personagem do, você que arrasca, da Bianca, Bianca Bim, vocês não sabem o prazer, que é estar de volta, acho que lá no, lá no fundinho, no fundinho, e não tem essa coisa da vingança, mas, assim, é um prazer estar de volta, né, vamos falar a verdade? Eu acharia. Ah, e não houve nunca. A Marcele sabe tudo de novela e é fofoqueira, porque isso é fofoca, viu, gente, fofoca da quente. Mas, assim, isso eu fico pensando, sabe, é, pois eu fico pensando, imagina, né, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, né, e a gente, né, achava que foi, seria, assim, um divórcio total, nunca mais, Camila, Camila Queiroz, ela também foi fazer outros trabalhos, foi fazer trabalho no streaming, apresentou junto com o marido lá, Kleber Toledo, o casamento As Cegas Brasil, fez filme, fez tudo, então, assim, ela também foi adquirindo uma bagagem bem grande, né, e essa volta, por mais que seja uma volta, né, assim, amigável, ok, mas, assim, não tem um gosto da vingança, como ela colocou, obviamente, né, mas, assim, prazer estar de volta, né, gente? É um prazer estar de volta, e é um prazer estar de volta como protagonista de uma novela das seis, sabe? Que fala sobre amor, que fala sobre o óbvio, sabe, assim, que tá, vai marcar a história, essa novela, com tantos negros falando a respeito, sendo contada de uma outra ótica, uma novela de época sendo contada de uma outra ótica, então, assim, eu me sentiria super, super, super vitoriosa, sabe? E manteria essa vibe mesmo, de que tô feliz, tô bem, não tenho nada de vingança, mas é um prazer estar de volta, né? É o casamento perfeito, parece que temos outra fã também de Camila aqui, ó, temos aqui um super chat, e parece que é, parece que a nossa telespectadora aqui, compartilha das suas opiniões a respeito da Camila, ó, a Miria Rodrigues escreveu, Boa tarde, adorando a live sobre a Camila, ela já fez muitas novelas que marcaram, e ela é muito talentosa, beijos. Ó, concordo, concordo com a Miria, concordo com a Marcele. Concordo também, Miria, é uma verdade, viu? Obrigada aí pela audiência aqui na live, é, mas é uma verdade mesmo, ela fez muita coisa legal, assim, como o Franklin tava falando, quando ela chegou, quando ela, né, despontou, todo mundo queria saber quem ia ser a Angel, né? E ela foi ali com o Rodrigo, Lombardi, com Brica Moraes, assim, na primeira Verdade Secretas, né? Que foi um estouro. E depois disso, foi fazendo o Eta Mundo Bom, aí fez, é, é, a que pega-pega, e ela teve, inclusive, pega-pega, que mudar o sotaque dela completamente, né? Teve um momento realmente muito, é, triste nessa novela, né? Pessoalmente, né? Pra ela, foi a morte do pai dela, e ela, com um total profissionalismo, levou a novela, ela tinha, a própria personagem, tinha um problema ali com o avô, o avô também infartava, é, enfim, ela teve muitos percalços nessa novela, né? Um par romântico que, né, as pessoas não, não compraram muito ali com o Matheus Solano, né? Deu uma liga ali, mas, assim, ela foi, né, levou até o fim isso. Foi fazer uma vilã em verão 90, né? Então, assim, ela é talentosa, essa menina é muito talentosa, gente. Ela é muito, ela não podia simplesmente, é, não, não estar mais em novelas, que é justamente, né, principalmente da Globo, que é justamente, é, aonde a gente liga a televisão e a gente vê, né? A gente tá ali pra ver, é, as novelas que vão apresentar, né? Já virou um hábito há muitos anos isso, né? Eu cresci vendo novela ali realmente da Globo, depois migrei pra outras emissoras, né? Junto com minha mãe, que botou essa sementinha, né? Dessa, da noveleira dentro de mim. Enfim, mas, assim, ela não podia realmente não participar mais, né, de produções da casa. Então, gente, assim, e ela vem mostrando isso, né? Ela vem mostrando isso agora com a protagonista, com a Marê. Exato. E vai sofrer muito, vai sofrer, cara, coitada. Com aquela Gilda. Coitadinha. Nunca houve uma mulher como Gilda de Mariana Chimenez. E Marê, quem o diga? Viu? Grande elenco. Maravilhosa. Grande elenco da novela. Verdade. Agora, maravilhosa como a Camila Queiroz, é você que esteve aqui participando com a gente, Marcele, eu e a Ana, a gente quer te agradecer, foi um...